O presidente Jair Bolsonaro não quis responder às perguntas dos jornalistas sobre o terrível massacre no presídio de Altamira, no Pará, massacre que deixou 57 mortos, entre eles 16 assassinados por decapitação. Falar o que, né, presidente? Outra indignidade, como é do seu feitio? Repetir aquele velho bordão, bandido bom é bandido morto? Melhor não, né? Melhor segurar aí, segurar a língua. Agora, quem deveria vir a público e dar satisfações e dar explicações, principalmente às famílias dos mortos, é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é o responsável pelo sistema prisional. No fim do mês de maio, quando familiares dos presos pediram a transferência de detentos, pediram o isolamento dos líderes de facções criminosas, já prevendo que o pior poderia acontecer como de fato aconteceu, o ministro da Justiça ignorou os apelos. O ministro da Justiça negou a transferência dos líderes de facções e garantiu que o Ministério da Justiça estaria acompanhando em tempo real o movimento dentro da penitenciária de Altamira. É desídia que chama, né? Pois essa desídia do ministro da Justiça, que agora só pensa em caçar hackers e caçar jornalistas, resultou no segundo pior massacre em presídios da história do Brasil. Não se enganem, hein? Não se enganem. Por ação ou por omissão, o Estado brasileiro é cúmplice dessa matança. E não adianta tentar amenizar o terror, como fez Bolsonaro, insinuando que a morte de detentos não faz diferença. Afinal, o que é um prisioneiro a menos? Afinal de contas, coisa boa ele não fez para estar numa penitenciária. Esse é o pensamento. Mas quando uma pessoa, ela é encarcerada, ela fica sob a tutela, sob a guarda, sob a responsabilidade do Estado. Então, cabe ao Estado garantir a segurança dessa pessoa também dentro dos presídios. E se o Estado não cuida, o crime toma conta. É o que acontece fora das cadeias e também dentro das celas. O Pará se tornou, em pouco tempo, um dos estados mais violentos do Brasil. É o quarto em número de mortes. Porque ele é porta de entrada para a cocaína, para a boa parte da cocaína que vem da Colômbia e vem do Peru. Então, ele se tornou palco também da disputa entre facções criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, o Comando Classe A. Isso sem falar dos milicianos, hein? Que controlam, além do tráfico de drogas, também controlam transporte alternativo, contrabando, venda de gás, distribuição de serviço de TV a cabo, de segurança. Então, gente, não adianta colocar todos os mortos na mesma vala comum da indignidade. Porque até mesmo policiais, que são agentes do Estado, agentes da lei, se bandearam para o lado da criminalidade. O Estado brasileiro, ele é duplamente responsável pela barbaridade, pela violência, dentro e fora dos presídios. Por primeiro, porque no caso do Pará, se faz ausente na tríplice fronteira. É permissivo. Faz vista grossa para o entra e sai de drogas e de armas. Pode isso, ministro Sérgio Moro? Isso é de sua alçada, de sua responsabilidade. O Estado brasileiro também é culpado quando ele deixa de intervir na criminalidade que acontece dentro dos presídios. Ora, todo mundo sabe, armas e drogas circulam livremente nas cadeias, sob o nariz, sob o olhar do Estado e com a conivência dos agentes prisionais. As rebeliões, elas não são sequer investigadas. Os agentes públicos sequer são punidos. Todo mundo sabe, cadeias são um antro de criminosos e criminosos dos dois lados das celas, se é que vocês me entendem. Os nossos presídios são masmorras, são depósitos de gente, são criadouros de criminosos, detentos e não detentos, se é que vocês me entendem. Como a gente pode ignorar as torturas físicas e psicológicas a que os presos são submetidos? Como ignorar a superlotação que desafia até as leis da física, fazendo caber mil pessoas no espaço onde só caberiam 300? Como acreditar que de um ambiente insalubre, degradante, bárbaro como esse, possa emergir um cidadão recuperado, pronto para voltar ao convívio social? Então não adianta fechar os olhos, não adianta fazer de conta que não é com a gente, que o problema não é nosso. Por que é? Porque os presos de hoje serão os homens libertos de amanhã. E se o Estado não ajudar a regenerar essas pessoas, pior para todos nós. O ciclo da violência nunca será quebrado. E a brutalidade do presídio vai dar à luz a selvageria nas ruas que, por sua vez, vai gerar mais mortes, mais presos, mais violência. O Estado precisa ser melhor do que aqueles que ele aprisiona. Mas se o policial, se o promotor, se o juiz, se o carcereiro forem tão brutos quanto o apenado, então não terá razão para existir o Estado. Então é a prova cabal de que nós falhamos no tal processo civilizatório. Voltaremos ao todos contra todos, monstros contra monstros e que vença o pior. Boa noite, Brasil.